Bora voar! Bora voar com o Diego Maia! Opa, aqui é o Diego Maia e obrigado por você ter apertado o play nesse conteúdo. Eu produzo todos esses materiais, podcasts, vídeos, textos, há muitos anos, para ajudar você, ajudar sua empresa no desenvolvimento. Hoje eu quero te mostrar uma resposta que dei a uma jornalista. Ela entrou em contato comigo falando que estava fazendo uma reportagem para o portal dela sobre o que pessoas, em início de carreira, devem fazer para ter sucesso, para vencerem na vida, para chegar no objetivo, no sonho que elas desejam. Em outras palavras, o que a gente tem que fazer, tintim por tintim, para chegar no objetivo? Olha, eu disse para ela o seguinte. Janaína, que é o nome dela, eu gravei uma mensagem para ela falando isso. Olha, eu acredito que não tem uma fórmula mágica, sabe? Não tem uma receita de bolo. E acredito ainda que todos esses pseudos gurus que tem na internet, apenas falam coisas que talvez funcionem, mas que eles mesmos nunca fizeram. Sucesso mesmo, faça longe dali. Eu acredito que não tem fórmula mágica, mas eu fiz três coisas na minha jornada para chegar onde cheguei, para chegar no destaque que tenho hoje. E a primeira coisa que acho que pode te ajudar, lembra que eu estou falando no áudio aqui para ela, a primeira coisa que eu acho que pode te ajudar é a seguinte, minha primeira regra, na dúvida a gente tem que agir. Não pode ficar parado, não pode ter medo de errar. O que a gente não pode é errar sempre o mesmo erro, porque aí é tremenda burrice. Eu conheço gente que erra sempre o mesmo erro, é burrice. Sabe, o que a gente tem que fazer? Experimentar. Não é ficar parado diante de uma situação que exige da gente uma decisão, que exige da gente uma ação. A gente deve agir, mesmo que aquilo não funcione, mesmo que aquilo dê errado. Essa é a primeira ideia para quem está iniciando, ou para quem já tem cabelos brancos ou falta cabelos, assim como eu. A segunda ideia que compartilhei nessa reportagem lá da nossa amiga jornalista era essa aqui. A gente tem que ter humildade para aprender sempre. Humildade para aprender sempre, por mais que a gente já esteja calejado, por mais que a gente já tenha muito tempo de jornada. Humildade para aprender sempre, e eu acho que o nome disso é sabedoria. Sabe, é ser um sábio. O que é que é? Nada mais, nada menos do que aquele que tem a humildade de aprender. aprender com os outros, aprender com si próprio, aprender com os seus acertos e, sobretudo, com os seus erros. Isso é humildade. Eu, por exemplo, tenho o lema, o estilo de vida de aprender sempre, com todas as pessoas que eu converso. Com a servente, com a tia da copa de uma empresa que eu chego para uma reunião, até um CEO, um presidente de uma companhia grande. Eu converso com todo mundo com esse objetivo. O que eu posso aprender com essas pessoas? Humildade é o segundo ponto. E terceiro ponto. Se você acha caro investir em si mesmo, investir no seu aprendizado, investir na sua cultura, sabe? Na ampliação da sua cultura. Se você acha caro isso, meu amigo, minha amiga, o negócio está brabo aí, viu? Se você acha caro isso, é porque você ainda não entendeu o prejuízo que é se manter na ignorância. Se você acha caro investir em si mesmo, fazer um curso, pagar uma aula, uma palestra, ler um livro, é porque você não entendeu ainda o quão pesado é continuar na ignorância. Eu sempre propago nos meus livros, nos meus podcasts, eu sempre propago a filosofia do dízimo pessoal. Uma prática de reinvestir um pouquinho do que você ganha, um bocadinho do que você ganha, no seu próprio aprendizado, na sua própria evolução. Essa é uma prática que eu sugiro a todo mundo, inclusive a você. Separa uma graninha pequena do teu resultado e reinvista em você. Cacife, pague cursos, palestras, livros, podcasts pagos, vídeos pagos, não importa. Faça alguma coisa que amplie o teu campo de visão, porque a nossa vida impõe na gente uma forma restrita de ver as coisas. Qual é o trabalho do conteúdo? Qual é o trabalho do aprendizado? Ampliar teu campo de visão. Agora, também não saia por aí como alguns, feito doido, comprando tudo que é curso e não fazendo. Escolha um de cada vez, comece por coisas pequenas e menores, aprende, coloque em prática e continua a tua evolução. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos cursos já fez por conta própria esse ano? A resposta está aí. Pegou a visão? Hoje eu compartilhei com você algumas ideias, na verdade, três ideias, para você ter mais sucesso na sua jornada, mais sucesso na sua carreira. Vamos com tudo! Ou vai ao racha, minha gente! Segue aí e compartilhe as tuas ideias. Bora voar! Bora voar! Bora voar! Bora voar! Bora voar com Diego Maia!